A CIDADE NO BRASIL 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 o tempo todo pode ter certeza que Ele tem um plano na sua vida Ele está te preparando esse período que você está passando é só a preparação então aguenta, você vai apanhar vai apanhar e Deus está mandando dizer segura, aguenta isso é um fertilizante para o seu coração pois quando você estiver pronto quando você estiver apanhado bastante o seu coração estiver destruído aí sim, Ele vai ver que você está pronto e vai te dar a vitória porque você precisa ter humildade você está pronto para receber a vitória de Deus então esse era o vídeo que eu queria fazer hoje fazia tempo que eu não fazia um motovlog aqui para o canal beleza? então o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se você gostou, você já sabe já deixa o dedo no like e fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Obrigado.